E para receber bem o turista durante a Copa do Mundo, os aeroportos administrados pela Infraero montaram um esquema especial de funcionamento. Entre as medidas está o aumento no número de funcionários nos terminais e também a criação de centros para atender os passageiros. É o que mostra Leonardo Meira em São Paulo. As ações do plano incluem o reforço das equipes. No receptivo, o número de profissionais que ajudam a tirar dúvidas dos passageiros, conhecidos como amarelinhos, passou de 473 para 704 funcionários. Já o setor operacional teve um incremento de 18%. Foi de 1.424 para 1.675 funcionários. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, visitou hoje o aeroporto de Congonhas em São Paulo. Eu estou muito confiante com a convicção de que nós estamos preparados e vamos dar um atendimento adequado, seguro, confortável aos passageiros brasileiros ou estrangeiros que vierem aos jogos nas capitais. A secretária Sônia vai atuar como voluntária no aeroporto de Congonhas e está na expectativa para receber os visitantes. Como eu já fui a alguns dos países que estão aqui agora, Inglaterra, Holanda, então eu quero recepcioná-los. Nós arrumamos nossa casa, certo? Agora nós queremos recebê-los de braços abertos. Uma das novidades para receber com mais conforto e segurança os turistas que vêm para o Mundial são as chamadas fanzones. Nos próximos 45 dias, aeroportos de 10 capitais do país vão ter espaços como esse, onde os turistas podem descansar, ter acesso a informações turísticas das principais cidades do país e também opções de entretenimento, como o Pebolim. O padrão Brasil para os aeroportos é um padrão que tem toda a comunidade de qualquer tipo de padrão, aliado à forma do brasileiro tratar as pessoas que vêm aqui. O nosso programa, inclusive o nosso programa de marketing interno, receba os clientes com um sorriso. Eu acho que o padrão Brasil nada mais é do que receber todas as pessoas que chegam do Brasil com um sorriso no rosto, com um ar de boas-vindas e um ar daquilo que o Brasil sabe fazer melhor, que é a simpatia.